Em uma andada rápida pelo shopping, é fácil encontrar gente animada com as compras de final de ano. Pretendo comprar algumas coisas para os meus filhos. Meu marido, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então vai ser muita gente? Tem, tem. Mas tudo simples. E tem também os mais cautelosos. Sempre animada, mas sempre com uma certa restrição, só se compra o essencial, né? Vai, né? Mas lembrancinha. Mas agora, com a redução da taxa básica de juros, a Selic, pode ser que até os consumidores cautelosos se animem a abrir a carteira para presentear neste Natal. A Selic caiu de 7,5% para 7% ao ano. A taxa básica de juros da economia nunca esteve tão baixa. É o menor valor desde que a Selic começou a ser medida pelo Banco Central há mais de 30 anos. A taxa é usada como referência pelo mercado. A partir dela, são calculados, por exemplo, os juros de um empréstimo bancário, as parcelas de um crediário numa loja e os juros dos cartões de crédito. E com os juros mais baixos, a expectativa é que sobre mais dinheiro no bolso do consumidor. A redução dos juros, né? Levando o Brasil a um nível de juros, digamos, de juros estruturais mais baixos, faz com que também sobre mais dinheiro no bolso das pessoas, sobre mais dinheiro no caixa das empresas. Isso tudo se transforma em atividade econômica e crescimento econômico. A trajetória de queda da taxa básica de juros da economia começou em outubro de 2016, com redução de 14,25% ao ano para 14%. Este último corte de 7,5% para 7% foi a décima redução seguida da taxa de juros. A decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, foi por unanimidade. No comunicado em que divulgou a decisão, o Banco Central disse que a redução dos juros reflete um conjunto de indicadores positivos que mostram a recuperação da economia brasileira, como a inflação baixa e sob controle. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou o bom momento da economia do país. Com estes juros mais baixos, evidentemente fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar, porque naturalmente isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então, nós temos esta boa notícia, fruto precisamente do que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia.